Alguém quer uma reaproximação para te reconquistar. Inclusive a gente vai trazer a letra inicial desse alguém que quer se reaproximar de você. Vamos descobrir juntos? Respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Essa pessoa que está querendo uma reaproximação para te reconquistar, você já tiver uma troca com muita intensidade, tá bom? Já houve uma relação entre vocês, pode ser em nível afetivo ou de amizade, mas foi muito intensa. E a reaproximação foi devido a um corte, a um distanciamento. Não foi algo diretamente que essa pessoa tenha te feito sofrer ou chorar, não. Houve um corte necessário devido a uma situação, podendo ser profissional, pessoal, familiar, mas ela teve que se ausentar e eu vejo regresso. E nesse regresso ela quer reconquistar você, mas de uma nova forma, porque compreende que as coisas não são mais como antes. Todo mundo evolui, todo mundo aprende, todo mundo cresce, mas a intensidade do querer em momento nenhum, isso foi abalado. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, temos um S, R, E, P, F, G e M.